Olá, eu sou a Rossana. Hoje, a dica é o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Vamos dar uma olhadinha nos arquétipos? O primeiro deles, La Loba. Este capítulo descreve a aridez do deserto, mas a existência de vida dentro das areias. Também, o encontro com a velha senhora, uma bruxa, uma sábia, uma xamã. Hoje, eu quero sugerir para você uma pequena meditação. E você, andando pelo deserto, encontrando essa senhora, você pode visualizar ela da forma como você se sente mais confortável ou até mesmo aparente. Escute o que ela tem a dizer. Busque dentro de ti ideias, forças para um recomeço. Sempre existe uma nova ideia, uma nova vontade. De repente, algum talento que ficou esquecido. Busque se inspirar. Um beijo. Te vejo.